E chegou a hora de falar do nosso assunto de destaque do dia, com certeza você conhece alguma pessoa com quem é melhor não falar no começo da manhã, não é mesmo? São as vítimas do conhecido mau humor matinal. Mas quais serão as causas desse mal que acomete tanta gente hoje em dia? Especialistas garantem que um dos motivos pode ser uma noite mal dormida e para muitos a solução está no alto astral do ambiente de trabalho. Para Jaqueline acordar cedo, só mesmo com o despertador. E ao sair da cama, o humor não é o mais agradável não. Eu sou mal humorada de manhã, eu se me acordo, eu fico uma fera, não gosto de ser acordada, parece que eu levo um susto, disparo meu coração da batedeira, não gosto de ser acordada. Conversei com o médico e tal, a médica me prescreveu um remédio para me dar um gás de manhã para eu acordar, quando eu acordar já tomar o remédio e tentar já entrar no ritmo logo cedo, porque demoro para entrar no ritmo de manhã. Jaqueline é assim desde criança. De manhã, a dificuldade para acordar afeta o humor. A indisposição já trouxe vários problemas. Na vida pessoal, esse foi um dos motivos que levou ao divórcio. Mas após o nascimento da filha, Cel, hoje com 11 anos, a funcionária pública resolveu mudar. Por meio da terapia, ela identificou o problema e modificou hábitos. Comecei a cuidar mais da minha alimentação, emagreci e fui correr, caminhar, fui fazer musculação, mas dentro desse horário que eu te digo, desse horário da tardezinha à noite. No dia a dia, é comum nos depararmos com pessoas indispostas, de cara fechada e até mesmo irritadas quando acordam. Mas o que muitos não sabem é que a explicação para o mau humor muitas vezes está na forma com que você dorme. Este exame se chama polisonografia. Ele identifica se as fases do sono estão normais ou se há alterações. Segundo este neurologista, quando a qualidade do sono não é boa, isso reflete durante o dia. Desde a pessoa dormindo em quantidade de horas boas de sono, em termos de tempo, mas se a qualidade for ruim, ele já vai acordar mau humorado. Isso reflete o que? A qualidade do sono. Além disso, a parte cognitiva, a atenção, a concentração, a memória, o raciocínio também fica prejudicado. Então, desde o humor e a cognição juntamente vão ter prejuízo. Essas alterações podem ser sintomas de doenças do sono. Marcinho explica que existem aproximadamente 87 tipos. Os mais comuns são o ronco e a apneia. Para cada um é indicada uma forma de tratamento. Porém, apesar da mudança de humor ser consequência de uma noite mal dormida, há casos em que o humor altera o sono. A ansiedade pode levar a distúrbio de sono, como também a depressão. Então, às vezes a pessoa tiver um padrão de sono normal, de repente vai para um quadro depressivo. Começa a ter ou insônia ou hipersônia. Quer dizer, dificuldade para dormir à noite ou dormir demais à noite e passar o dia com sono. Então, a depressão pode atrapalhar o sono. A ansiedade pode atrapalhar o sono. E isso, gradativamente, piorar a qualidade de vigília, do alerta. E virar uma situação como se fosse uma bola de neve. Quando isso ocorre, o neurologista alerta que o tratamento é feito em parceria com o psiquiatra. Mas há outro fator que, segundo os médicos, ajuda a combater o mau humor. O ambiente. Tomar um café com os colegas de trabalho, um sorriso estampado no rosto, a conversa amigável. Tudo isso ajuda a diluir o mau humor. Nessa empresa é assim. Afinal de contas, aqui eles prestam consultoria e gestão de pessoas. E oferecem palestras motivacionais. Mas, de vez em quando, há quem admita. Por mais que não acorde mal-humorado, há fatores que geram irritabilidade. Só que, nessas situações, eu já sei que eu já estou mal-humorada, eu já consigo perceber. Então, eu já tento controlar um pouco. Às vezes, não converso com alguém, já para evitar alguma situação desagradável. Quem trabalha aqui, conta que se alguém chega de mal com a vida, logo se rende ao clima. Geralmente, a gente sempre brinca com todo mundo. Mas, assim, quando a pessoa está um pouco estressada, um pouco de mau humor, ela mesma acaba se isolando. Fica num momento para ela, para ela se recompor, né? Acaba trabalhando com um fone de ouvido. Mas, aos poucos, ela acaba vindo para a alegria. Com o alto astral, os funcionários garantem. O rendimento cresce. A energia de você já acordar bem e bem-humorado, já é chave para você desempenhar as funções no trabalho. Então, o mau humor não agrega nada, né? Só faz a gente perder horas de trabalho e de desempenho. Mesmo com o ambiente de trabalho positivo, a gerente explica que eles adotam medidas para aumentar a disposição dos funcionários. Nas segundas-feiras, que são os dias mais difíceis de trabalho, a gente mudou o nosso horário de trabalho. A gente entra mais tarde na segunda-feira. Então, a gente deixa as pessoas acordarem um pouquinho mais tarde e talvez virem mais dispostas para o trabalho na segunda-feira. E sempre que a gente chega aqui na empresa, a gente deixa livre para tomar um cafezinho. E o próprio ambiente de trabalho é bem descontraído também. O diálogo também é frequente. Segundo o Luciano, são feitas reuniões tanto para tratar de negócios como para garantir a interação do grupo. Já que para motivar, é preciso estar motivado. Além do que é um funcionário assim, rende muito mais e tem força para encarar o dia. Às vezes a pessoa põe o pé para fora da cama e já começa a pensar que o dia vai ser ruim. Automaticamente o dia fica ruim. Você tem que imaginar que todo o nosso fisiológico começa a se preparar para um dia ruim. Então, a gente começa a ficar realmente estressado. Então, se você começar um dia estressado porque você acha que o dia vai ser ruim, fatalmente vai te acarretar num dia péssimo. Ao passo que é o contrário, uma atitude mental positiva, em que você acredita que vai ter um dia bom. Pode ser que tenha problemas durante o dia, mas você está se preparando para um dia agradável. Então, a probabilidade de você estar aberto para encontros prováveis de amor, pessoas agradáveis, fica muito maior.